E aí povo, estou eu aqui fazendo o unboxing do meu novo microfone, microfone que é ideal para live, podcast, gravação de vídeo e mais um monte de coisa. Trata-se do microfone Maono PD100U, USB-C. É um microfone muito custo-benefício, esse meu aqui custou R$ 310 no AliExpress, na loja oficial Maono. Mas também existe a versão dele mais barata que é com cabo XLR, ele está custando menos de R$ 300, R$ 290. Ele acabou de chegar para mim, agora vamos abrir a caixa dele e ver o que é que tem dentro. Vamos abrir aqui agora com cuidado, não tem nenhum problema sério aqui. O nosso bom e vale estilete. Chegou com 20 dias para mim, eu comprei no dia 17. É, praticamente 20 dias, exatamente, 20 dias. Ele demorou mais a chegar de Curitiba para cá, para Natal, Rio Grande do Norte, do que da China para o Brasil. Os correios são osso, né, mano? Ele é ideal para quem tem uma casa muito barulhenta. Porque um vídeo com a qualidade mais ou menos ainda dá para o cara assistir, mas com áudio ruim, mano. É impossível. Está aqui a apresentação da caixa. Uma caixa pesada. Estou até surpreso com o peso. É bonito, né? Tem uma estética bem legal. É pequena. Como eu falei para vocês, essa versão aqui é a versão USB-C e tem a versão XLR, que é mais barata ainda do que essa. Esse cabo aqui, o USB-C, você consegue ligar no seu celular normalmente. Então você dá para usar tanto no seu computador como no celular. É só plugar e já está funcionando. E a versão XLR é aquela versão de cabo de microfone convencional. Aí você tem que ter uma interface de áudio, que também vende no site da Maono, tanto na loja oficial no AliExpress como no site deles, que tudo está na descrição. Eu estou usando o microfone condensador, vocês não escutam tanto barulho. A minha casa não tem esse barulho todo, mas os que vazam vocês não escutam porque eu uso o NVIDIA Broadcast, que é um recurso para as placas RTX. Ele não pega em toda a NVIDIA. E quando ele pega, ele também consome bom recurso. É porque a minha placa é uma 3070, ela é boa. A 2070 ela pegava de boa também, não afetava muito o desempenho do PC. Mas uma placa mais fraca, ela pode afetar, tipo uma 2060. Caixinha vazia para cá. Agora vamos tirar ele do invólucro. Vem com um plástico bem característico desses produtos que vêm da China. É lindo, né, mano? Olha só a coisa linda. Ele já vem com um suportezinho. Bem da hora. E tem um extensorzinho desse suporte, eu já vi lá no site. Um pezinho bem fixo, ó. Você pode virar ele para um lado ou para outro. Esse design dele parece muito com o Hold, que é um microfone muito usado em podcast. E ele é bem legal para quem faz podcast, né, cara? Muito barato, mano, muito barato. Um Shure está em torno de R$4.000. Esse cabinho aqui, ó, tem um adaptador tanto para o celular como para o PC. O legal é isso, você tira essa tampinha aqui, ó. Opa, está um pouquinho duro disso aí. Está aqui. Tira a tampinha e já dá para ligar diretamente no celular. Fica um cabo USB-C completo nas duas pontas. Até bem fixo para você tirar ele daqui. Agora eu vou mostrar para vocês o som dele. Agora com vocês o som do microfone Maono. O som é esse aqui, sem tratamento nenhum. Eu só fiz plugar e ligar aqui para vocês verem. É um microfone dinâmico. Ele é ideal para quem tem um lugar muito barulhento para gravar. Aqui em casa, agora não, que eu estou no meu escritório. Consegui fazer aqui um lugar para eu gravar meus vídeos e fazer minhas lives. E não tenho muito problema com barulho, não. Mas para quem tem problema com barulho, ele é ideal. Porque ele é um microfone direcional cardiod. Ele é um microfone duro, como se chama no jargão do áudio. É um microfone que não pega muito som quando ele vem aqui do lado. Ou de baixo. Ele só pega o som dessa parte aqui da frente. Diferente do outro microfone que eu usei no começo do vídeo para vocês. Que é um microfone condensador. Ele é muito sensível a qualquer som. Se passa um carro na rua. Se passa uma moto barulhenta. Alguém faz um barulho aqui em casa. Com certeza aquele microfone ali vai capturar. E esse aqui não. Se você tem um teclado mecânico. Aqueles teclados que fazem bastante barulho. Esse microfone aqui é perfeito para isso. Ele vai evitar o som daquele teclado barulhento. E ele vai ficar com uma qualidade muito boa também. E se você quiser dar uma melhorada no som do microfone. Você pode usar equalizadores tanto no seu programa de edição. Como no próprio OBS para fazer suas lives. Você pode equalizar o microfone ao seu gosto. Então vou deixar dois links para vocês. O link do Aliexpress. E o link do site oficial da Maono. Digitando o cupom ALDOG10 no site oficial da Maono. Você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto lá. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Fui! 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 Fui!